Fique ligado no futebol! O São Paulo queria incluir dívida do Fluminense por Hudson na negociação pela compra de Caio Paulista. A ideia da diretoria são paulina era bater a dívida de 2 milhões nos 18,8 milhões que o Fluminense exige pelo lateral esquerdo. Diretoria do Flamengo discute internamente se o clube deve anunciar nas redes sociais a renovação de contrato com o atacante Bruno Henrique por mais 3 anos. Há um receio por críticas da torcida e repercussão negativa. Tiago Pinto, diretor de futebol da Roma, revelou que o Flamengo ainda não formalizou uma proposta por Matias Vigna. O clube italiano estabeleceu 10 milhões de euros pelo lateral esquerdo e não irá diminuir o valor. O Botafogo entra na briga pelo lateral direito Leonardo Godói do Estudiantes. Corinthians, Atlético Paranaense e River Plate também estão interessados. Timão já fez uma proposta. O jogador tem contrato com o Estudiantes até o final de 2024 e pode assinar o pré-contrato com qualquer clube a partir de junho. Vasco da gama certa compra em definitivo de Paulo Henrique do Atlético Mineiro. O lateral direito foi titular no Campeonato Brasileiro com o técnico Ramon Dias e vai ficar no clube para a próxima temporada. Segundo o jornalista Jorge Nicola, a portuguesa fez contato com Alexandre Pato para reforçar a equipe no Campeonato Paulista. O atacante agradeceu, mas recusou a proposta. Diretoria do Flamengo autorizou o Corinthians a negociar a transferência de Gabriel Barbosa com seus representantes. Na próxima semana, a diretoria tem uma reunião agendada com os empresários do camisa 10 do Flamengo. Tchau, tchau.